Olá, creio que já estamos aqui ao vivo. Queridos, hoje é um dia muito especial, porque nós vamos conversar com uma pessoa extremamente importante aí para mim, que é a Lília Schwarz. Ah, que bom, já estamos entrando todos. E, gente, até a Lília entrar, eu queria já fazer uma espécie de apresentação da Lília, ainda que a Lília seja dessas pessoas que dispense a apresentação, dada a relevância para ela hoje no país. Mas eu quero dizer um pouquinho, eu não vou dispensar a apresentação, não, um pouco para contar um pouquinho até da minha própria conexão com a Lília, como que a gente se encontrou e, de alguma forma, contar os bastidores de um lugar da Lília que talvez pouca gente conheça, que é a Lília como professora. Eu fui aluna da Lília durante o meu doutoramento, na minha pesquisa de doutorado. A Lília oferecia uma disciplina na USP que se chamava Lendo Imagens, e essa disciplina foi genial. A Lília ofereceu para nós um conjunto de referências muito importantes. Ah, deixa eu ver, acho que a Lília já pediu aqui, ó. Ah, que ótimo. Já vamos aqui. É o que nos interessa. Vamos ver se está conectando. Ei, Lili, querida! Tudo bom? Tudo ótimo, Lili. Com você. É bom que eu mato um pouquinho de saudade. Conversa, né? Pois é, Lili. Eu acho que você tem que baixar... Está vindo aqui uma parte. Isso. Deixa eu ver. Ah, está legal. Está ótimo. Você estava falando como nós nos conhecemos, não foi? Isso, Lili. Estava justo comentando da disciplina Lendo Imagens, que foi uma disciplina que eu acho que marcou um antes e depois para mim e acho que para todos os colegas, né? E estava dizendo não só da qualidade do que você nos apresentou, do Gumbrich, Ginzburg, né? A gente passou por grandes autores, mas sobretudo pelo seu olhar, Lili, assim, o olhar da Lília sobre as imagens. No sentido que a Lília sempre insistiu de que a gente não devia cair nem numa perspectiva historiográfica das imagens, de olhá-la por esse lugar só das ciências sociais, e nem de uma perspectiva puramente formalista, né? Da história da arte propriamente dita. Eu acho que foi esse olhar que eu peguei muito emprestado, viu, Lili? Para seguir um pouco a minha própria pesquisa. E eu acho que se você, por um lado, é muito conhecida hoje, assim, nas suas pesquisas em relação à questão racial e também, evidentemente, sobre o autoritarismo, né? Que são questões que eu acho que o país pede hoje por elas. Eu acho que tem uma linha sua que, de alguma forma, você vai analisar as imagens, né? Que é de muito fôlego, que é muito bonita, que eu nem sei, inclusive, se começa no espetáculo das raças. Aí eu jogo um pouquinho a conversa para você. Se foi ali o momento em que você começa a entender a imagem como um objeto, como um documento histórico, né? Para a gente começar a olhar e não ela puramente como uma mera ilustração. Eu acho que foi. Eu vou falar um pouquinho e depois eu vou perguntar para a Isabela. Tá bom. É um pouco diferente. Vai falar das duas aqui. Nós combinamos. Isso que vai ser bacana. Legal. Vai ser ótimo. Quando eu defendi o espetáculo das raças, eu lembro que eu fiz uma exposição que eram todos os diretores das escolas, dos institutos históricos, das faculdades de medicina, de direito. E eu lembro que eu brinquei, que eu chamei a exposição de Os Bigodudos. E naquela época havia tal reação de que nas ciências sociais a gente usasse imagens, que um professor que estava na banca me disse, olha, tudo bem, mas eu vou ver a exposição só depois. Porque uma defesa em ciências sociais não tem uma exposição. E aí eu fui mão crescente, as barbas do imperador, até mil e duzentas imagens. A gente vai falar daquilo que tem mais, né, quase. E foi uma coisa muito impressionante, porque havia um capítulo que eu analisava, isso que Isabela faz tão bem, uma seriação, quando Pedro II tirava a manto de rei, tinha a cartola e o jaquetão. E eram muitas imagens. Outra pessoa da banca falou pra mim, eu considero que essa tese não tem um dos capítulos, porque um dos capítulos é só de imagem e não é. E aí eu fui provocando, porque a minha livre docência foi o livro sobre o Toné, né? Então eu fui estudar, no Saldo Brasil, fui estudar, fazer a biografia com a pessoa que pensa em imagens. E aí comecei a entrar por esse mundo das exposições, por esses mundos... Agora eu sou curadora adjunta do MASP, pra histórias, mas você vê o meu nome, curadora adjunta para histórias, né? Então eu digo que como curadora eu sou bem, vou estudar. Mas eu conheci a Isabela nesse curso que ela estava dizendo, enquanto eu estava entrando. E eu fui uma turma sensacional, lembra, Isabela, entre elas? Nossa! E acho que teve muito a ver, se não com o livro todo, eu vou mostrar, a Isabela fez uma trilogia, né? Foram oito anos, ela tem uma formação em comunicação social, tem prêmio em comunicação social, prêmios nesse jornalismo cultural, não é isso? Mas ela, esse livro que a gente vai falar também, é um livro que ela fez na sociologia, né? Com a Maria Arminda, Nascimento Arruda. E acho que a gente conversou muito sobre... É uma trilogia, vocês vão ver, a gente vai falar de todos. Mas esse é o primeiro capítulo, né? Essa é a caixinha da trilogia, né? E esse... Ah, que lindo! A Isabela, assim, eu fiquei atônita, porque a gente de fato usava do Gombrich a ideia, um, de que imagem não é ilustração. Dois, imagem não é produto de um contexto, ela muitas vezes produz um contexto. E terceiro, a ideia de que a gente precisa ver as imagens em série, né? Ou seja, e a Isabela vem com uma tese que eu adoraria, acho que é o primeiro capítulo, né? Que é... O livro se chama Imagens das Mulheres do Ocidente Moderno. Mas ela, como o primeiro capítulo, é sobre as bruxas e as indígenas tupinambás. Todas lá do século XVI, XVII. E ela faz... Vou provocá-la, porque ela vai nos falar agora. Incrível! A primeira vez que eu vi foi ela falando de uma ilustração, sabem? Entre as bruxas, sei lá, as bruxas do Duton, as bruxas do Goyer e as tupinambás. A dica dela, que era incrível, também estava no livro do Jean Delierry e na ilustração do Dor de Brie, que é puramente imaginário, indígenas, marginais, mas ao mesmo tempo cozinhando e comendo, né? Aqueles ossos com muita saciedade. Isso tem tudo a ver com a pesquisa dela, essa ideia das mulheres que são ao mesmo tempo ambíguas, marginais e centrais. Então, Isabela, agora conta um pouquinho pra gente o que há de comum entre as bruxas e as tupinambás, na ilustração dos viajantes do século XVI. Perfeito, Lili, ótimo. Foi uma descoberta, foi uma surpresa. Durante a pesquisa mesmo, quando eu comecei a fazer uma espécie de sociogênese, ou seja, fui vendo a origem da imagem das bruxas, desde essa cultura livresca que começa no século XIV, com Guillaume de Guevillie, depois Urshmolito, os martelos das bruxas, que a princípio não tinha imagens, inclusive os primeiros livros não tinham imagens, depois eles passam a ser ilustrados. E aí o que eu fui observando era uma repetição. O estereótipo se faz a partir de certos elementos que se repetem. E aí eu vou mostrar, inclusive, a importância, naquele período, dos panfletos noticiosos e das filografuras pra forjar uma certa imagem, que tem muito a ver com o que a gente faz hoje também. O estereótipo é forjado, ele parece ser uma coisa simples, ele tem uma alta comunicabilidade, ele diz rapidamente alguma coisa, mas ele é forjado num processo muito complexo, que exige uma repetição, uma grande circulação. Então acho que a imagem das bruxas não seria possível sem uma cultura livresca e panfletária. Depois, quando eu vou observando, eu vou mostrando como que essa sequência muito irregular de imagens vai se sintetizando em algumas formas reconhecíveis, como a mulher voando na vassoura, e vou mostrando como essa iconografia está ligada a uma certa inversão de alguns elementos ligados à domesticidade feminina. Então, se a vassoura era o lugar da mulher, das funções de limpar a casa, pra bruxa era uma inversão, era o transporte pro sabás. Depois, a própria ideia da alimentação, se a mulher que era alimentava, a bruxa produzia o veneno. Ou seja, era um conjunto de colocar transgressivamente esse espaço domesticado num outro lugar. E aí eu vou observando isso, e geralmente as bruxas traziam nas mãos pequenos potes, que elas levavam inclusive nas mãos, que estavam ligados a esses venenos, que na verdade nada mais eram do que poções de mulheres, que eram as primeiras médicas dos pobres, porque as bruxas nada mais eram do que isso. Mulheres que vão testar as ervas e de alguma forma incomodar a autoridade da igreja católica, que passa a persegui-las. E aí eu vou observar que o Caldeirão não existia. Em toda a série que eu analisei, desde 14 até chegar aí na descoberta da América, e aí quando dá 1557, Hans Staden, levando aquela sequência iconográfica, que pra mim é uma das primeiras imagens do Brasil, há uma antes de 1493, de uma carta ilustrada do Colombo, mas de fato uma iconografia tão vasta, tão detalhada, vai ser o estado em que vai levar isso pra Europa, e a partir daí o Caldeirão surge, e o canibalismo, que inclusive também não estava inserido no imaginário iconográfico das bruxas, passa a fazer parte. Então foi uma surpresa mesmo da descoberta, por isso é importante, e que a Lília sempre enfatizou, que as imagens conversam umas com as outras, isso pra mim foi central, e que a gente não consegue entender a formação das imagens sem estabelecer esse longo diálogo, e contraditório às vezes, entre as imagens. Isso é muito bonito, porque se a gente faz, isso que a Isabelle começou a dizer, se a gente faz uma análise muito histórica, muito sociológica, às vezes a gente não permite que as imagens falem. E muitas vezes, analisando grandes pintores como Velázquez, a gente sabe que as telas dele, ele que, por exemplo, Velázquez, que serviu a monarquia espanhola, ele mesmo era pintor da realeza, e trabalhava numa grande pinacoteca, ele dialogava às vezes muito mais com uma outra tela, nesse sentido que a Isabelle está falando, do que com sua própria realidade. E esse é um ponto fundamental pra gente pegar todo aquele que quer trabalhar com as imagens, a gente não pode transformar a imagem numa decorrência, ou seja, vem todo arrasoado histórico, e depois ela decorre. E essa coisa que a Isabelle falou é muito bonita, porque a questão do caldeirão, ela vem junto com a construção da mulher canibala. Então, se os homens são os guerreiros, o Hans Taden, é bom que a gente diga, ele faz essa literatura de testemunho, mas que é uma literatura muito imaginosa, e é uma literatura que fica apavorada, enfim, ele mostra como ele deixou de ser comido várias vezes, por causa da... E aí aparece, a Isabelle mostra essa questão do caldeirão, que o caldeirão que, na nossa cultura, acabou ficando muito associada ao demônio, mais as bruxas, o caldeirão das bruxas, e que aparece tanto, depois, nessa iconografia, com elas sempre... Eu não sei se vai dar para ver, isso aqui é do livro da Isabelle, mas vocês podem pegar em qualquer... Está dando para ver, Isabelle? Estou tentando... Um pouquinho, não é? Acho que você tem que subir um pouquinho, Lili. Lili, aí. É que aqui eu estou vendo. Então, vamos ler. Não sei se vocês conseguem ver, mas peguem o Teodor Debris, as imagens que ele publica nesse momento, que é muito impressionante, que são os homens que fazem a guerra, as imagens do canibalismo, elas são protagonizadas pelas mulheres. Então, isso tem a ver um pouco também com a sua metodologia, de pensar um pouco nessa ideia de que elas são marginais, mas muito atrativas para serem só marginais? Lili, inclusive, eu volto um pouco até a bola para você, que no livro Pérola Imperfeita, é um pouco que você descortina analisando a obra da Adriana Verejão, trazendo essas contradições de novo, e trazendo esse mergulho numa imagem de uma outra forma, e uma antropofagia mais empática, no sentido de entender esse outro lugar mais de um protagonismo, de voltar a esse passado muito violento, mas também não sujeitar esse lugar do índio e tudo mais. Então, é um pouco isso que também eu vou amarrando, eu acho que essa obra sua também para mim foi muito importante, inclusive, Lili, eu não sei se você sabe, eu vou te contar agora, Eu escrevi, eu já tinha publicado, eu já tinha defendido a tese, não tinha publicado o livro ainda, e saiu o seu livro Pérola Imperfeita. E aquilo me desorganizou toda, mas sabe aquela desorganização maravilhosa? Quando eu fui vendo a leitura que você fez, aí tem uma frase sua que eu acho ótima, você diz, quem comeu quem? Afinal, quem devorou quem? Então, tem uma nova forma de devorar, tem uma visão antropofágica mesmo da Adriana Varejão, que você faz uma parceria muito refinada ali naquele livro, e aquilo me desorganizou. E aí eu resolvi que todas as minhas conclusões eu voltaria para o contemporâneo. E aí eu fiz um pouco essa leitura, trouxe o contemporâneo para ver em que medida, porque as imagens têm essa seriação sem fim, é a ideia que você sempre diz que o presente está cheio de passado. Então, para trazer esse presente cheio de passado, eu refiz todas as minhas conclusões dos três livros por sua culpa outra vez. Então... Então, ele é do primeiro volume, me redimindo. Esse livro que é Isabel, eu também posso dizer a mesma coisa para ela, porque eu estava escrevendo o livro sobre Adriana Varejão, e eu acho que a Adriana Varejão tem essa perspectiva antropofágica, porque ela atinge, não é, Isabel? Ou seja, a pessoa come e deglute algo totalmente distinto. Quando eu vi a análise, a Adriana faz muito uso das imagens das mulheres guerreiras do Theodore Debris, e aí eu li a análise da Isabel, tanto que ela é citada no livro pela... Porque não existia o livro. Então, isso também é muito bonito, gente, porque vocês vejam como não só uma tela fala com outra tela, mas muitas vezes uma obra, um livro fala com outro livro, né? Ou seja, a gente está produzindo, não é? Em relação, né? Tem uma coisa que eu queria muito que você contasse aqui para a gente, Isabel, que é muito bonito nos três volumes, depois eu queria falar um pouco sobre os outros também, que é a questão de como você trabalha com as mulheres. Primeiro, a ideia da disputa narrativa, né? Como nós temos uma disputa narrativa fora, mas uma disputa narrativa visual, né? A Isabel faz uma história social das imagens, isso é muito importante. E como ela mostra, que eu acho que essa é a primeira pergunta, como ela mostra que quem analisa a imagem não precisa ter essa perspectiva tão evolutiva, tão cronológica, porque isso que a Isabel pode falar, às vezes uma imagem do presente evoca uma imagem do passado. Isso um. E depois a questão que é muito clara na sua trilogia é a ideia de que as mulheres podem até ser vítimas, mas elas manipulam, né? Elas usam muito essa sua força. Você falaria um pouquinho desse lugar do feminino e também do lugar dessa situação social das imagens? Perfeito, Lili. Sim, até porque, vou começar pelo fim, assim, dessa história de como que as mulheres também... Porque tem um marco que, em geral, na história da arte, a gente toma a autorrepresentação como uma tomada de poder das mulheres na construção da sua própria imagem, né? Então, é como se fosse ali no 16, né? Quando a gente começa com as grandes pintoras, que inclusive vocês trouxeram na exposição do MASP, Sofonisba, Lavínia Fontana, depois Artemisia. Que exposição, Lília. Nossa, que maravilhoso. Depois a gente pode até falar um pouquinho dela, que eu acho que merece. Mas, geralmente, ali é o marco, né? Ou seja, as mulheres começam a ser autorrepresentadas, ali elas têm o poder de construir um outro lugar. E aí eu vou observar que não, assim. Desde as bruxas, né? O fato das mulheres não se autorrepresentarem não quer dizer que elas não negociavam e, às vezes, usavam as imagens a seu favor, mesmo que aquelas imagens fossem absolutamente coercitivas, né? Eu vou trabalhar um pouco, por exemplo, as próprias bruxas se afirmam como bruxas, porque, assim, elas tinham um certo poder nas comunidades rurais. E depois, mais adiante, eu vou mostrando várias subversões, como nas brechas, né? As mulheres foram absolutamente astutas e souberam inverter essas posições. Até porque, uma coisa que eu fui observando nas imagens, que não foi só a misoginia que movimentou essas imagens, né? No sentido que também havia esse fascínio, esse temor. Então, é muito menos o fato de ser uma mulher submetida e enfraquecida, ao contrário. Era esse poder feminino, esse descontrole até dos sentimentos, de uma sociedade que buscava um processo de se civilizar, de se racionalizar. Como é que a mulher sempre vai representar essa alteridade, a selvageria, né? Aquele lugar que não está sob domínio. E o homem representou isso também. Então, as imagens já... O que é interessante das imagens é que elas dão as linhas dessas ambiguidades, desses sentimentos que não vibram sempre numa nota só, né? Então, é um pouco isso que eu vou fazer. Sobretudo por homens, não é, Isabela? Isso também é uma questão importante da sua tese, né? Sim, praticamente foi uma construção masculina, né? Mas não quer dizer que o homem não representou também o fascínio que a mulher provocava, né? Então, quando você tem lá uma mulher na fogueira, uma mulher nua na fogueira, você tem ao mesmo tempo uma tentativa de adequar aquele controle a uma norma, a uma punição, mas ao mesmo tempo tem o fascínio ali, que a imagem vai trazer essas contradições ali que já estão dadas, né? E depois também como que as mulheres usam de uma maneira super subversiva. Por exemplo, quando eu estou trabalhando lá as imagens de Maria Madalena, como que as mulheres nos conventos vão se apropriar da ideia de Maria Madalena, daquela mulher que é possuída pelo demônio e é exorcizada, para elas, de alguma forma, ganharem poder dentro daquele confinamento que os conventos vão funcionar até como uma espécie de confinamento das prostitutas, na época que passaram a ser um problema social, e como que dali elas mandam os padres para a fogueira, elas invertem o processo da inquisição, ainda que numa pequeníssima escala, a gente não pode generalizar, mas não deixa de ser um uso de uma imagem construída para, de alguma forma, trazer essas mulheres para essa instituição de confinamento, e como que elas usam aquilo de uma maneira absolutamente imprevista pela igreja. Então, são essas imprevisibilidades, porque eu falo que todo estereótipo, quando você puxa ele para a realidade, para o chão, para o pedestre, ele nunca cabe, né? É sempre uma roupa padrão que nunca cabe, porque as mulheres não vão se encaixar. É que nem cobertor curto, né, Isabelle? Um lado sai com o outro. Eu acho que você tem uma questão linda que você chamou aí, que é a ideia do controle. E por mais que sejam imagens feitas por homens, o que é interessante, porque você não tem nesse momento, é uma coisa que nós discutimos, né, na exposição Histórias das Mulheres no MASP, como você disse, as mulheres demoraram muito para entrar nos compêndios de história, já existiam grandes pintoras, essa sufonisba, que não entravam, né, ou seja, só entravam os olhos, mas a Isabelle vira o parafuso, né, porque ela analisa essas imagens produzidas por homens e a partir das repetições, das reiterações, ela descobre o descontrole, ou seja, que aqueles homens que iriam reivindicar tanto, mas por que que escapava tanta nudez, né? Por que que escapava tanto atrevimento, né? E é muito bonito quando a gente chega no segundo volume, que é o volume de Maria, né, e Maria Madalena, que eu acho muito bonito, eu estava relendo agora, eu li na época da tese, e depois no lançamento, que foi muito lindo, e é um lançamento entre mulheres, né, só mulheres, e eu fiquei muito tocada pela ideia que a gente preguiçasse na figura de Maria, né, no estereótipo de Maria, de Maria Madalena, como estereótipo da mãe, né, de um lado, a mãe de Jesus, né, e também como você aloca nessa representação a ideia da prostituta e, portanto, do símbolo do pecado. Então, assim como no primeiro volume, a gente vê que as mulheres tão marginais se transformam em centrais, porque são elas que produzem o ritual do canibalismo e, pelo que mostram as primeiras a devorarem, né, o volume é muito bonito porque a gente começa, vai individualizando mais, né, um pouco mais, mas, ao mesmo tempo, a gente vê como essas impostas polaridades, né, da estereotipia, como você chama a atenção, elas se conectam, conectam, né, elas se cruzam com a santidade e o pecado. Estou certa ou não? Conta pra mim. Ah, tá ótimo. As duas coisas não se desligam nunca, né, Lili? Eu acho que esse, por isso que eu gosto muito desse livro, até por causa dessas contradições. Foi muito engraçado, até porque um dia uma pessoa muito católica viu a trilogia e falou assim, nossa, que lindo, o livro de Maria. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é um livro que está cheio de pecado, nesse livro, ele não tem nada de puro, assim, porque, ao mesmo tempo que eu vou dizer, exatamente dessas contradições do próprio processo histórico, em que havia toda uma pedagogia da boa esposa e da castidade, mas, ao mesmo tempo, circulavam o primeiro Kama Sutra europeu, que são as figuras do Aretino, que são 16 posições sexuais, muito explícitas, inclusive esse livro foi reeditado depois pela companhia do Aretino, só com os poemas, que era um sátiro muito importante em Veneza, um italiano, e que ele vai publicar. Como, Lília? Não, impressionante, o que é o arrojo, o arrojo dos demônios, é um poema, nesse momento. São os sonetos luxuriosos, que vai ser publicado como sonetos luxuriosos. Então, são 16, e é antes do Kama Sutra, inclusive, que o Kama Sutra só passa a circular na Europa muito depois, praticamente no 17, 18, então eu estou falando aí do 16, ou seja, em que, ao mesmo tempo que havia essa imagem, para a gente mostrar que também havia, assim como havia a pedagogia da boa esposa, havia a pedagogia do prazer, que funcionava veladamente, e as imagens vão ter um papel central para essa pedagogia, para ensinar como se movimentar o corpo, e tem livros fascinantes que vão mostrando essas brechas, que as mulheres buscavam esses prazeres. Tem o livro do Pierre Branton, que chama Das Damas Galantes, que ele vai contar um pouco os bastidores da corte, e como que as mulheres eram muito ativas sexualmente, inclusive, abordavam, então a ideia do amor galante nada mais era do que o amante mesmo, em que elas tentavam experimentar essas posições sexuais em pleno momento em que a imagem de Maria estava ali imperando mesmo, organizando todas as relações sociais, de alguma forma representando a própria imagem da igreja católica, então ela é bem interessante, que eu vou mostrando como que ela passa de imperial, no princípio, na própria formação da igreja, ela vai se humanizando no compasso também de uma série de reformas internas que vão acontecendo na própria igreja, quando chegam os franciscanos, vai se tornando humilde, o próprio patrocínio da burguesia, que vai tornar a imagem de Maria muito mais maternal, trazendo esses elementos da mãe e do filho, mas ela tem um limite que é inegociável que é a sexualidade, e aí que está o ponto de quebra, que é onde eu chego em Maria Madalena, que é o ponto de quebra da própria igreja, que vai estar maculada também no período da reforma e da contrarreforma, os escândalos dos papas que tinham vários filhos, escândalos de corrupção, eles vão precisar de uma outra imagem, não tão imaculada para fazer de novo esse retorno. Então, como que essa imagem da mulher não diz só sobre a mulher, não diz só de uma moralidade, mas diz de todo um contexto ali. A gente pode analisar, como se diz, a história a partir da imagem da mulher. E é muito bonito como você vai mostrando nas imagens, se você me permite, que é essa questão daquilo que descontrole, daquilo que descone, de novo, daquilo que, o lugar do descontrole. Então, ela, esse símbolo maculado, santificado, mas a gente, olhando aqui as imagens do livro, lendo o livro, ela sempre aparece com o seio aparecendo, porém, a censura religiosa, se tiver, ela sempre aparece com, não é, é muito sensualizado, quando nós fizemos histórias da sexualidade lá, também no MASP, muito impressionante como são imagens muito sensualizadas, aquela mão que pousa sobre o seio, e que indica o caminho do seio, que indica o caminho do pecado também. É muito bonito isso, quer dizer, as imagens, elas são sempre ambivalentes, a gente tenta controlá-las e elas explodem mesmo. E eu queria, antes de falar do terceiro volume, queria que você contasse um pouquinho que eu acho bonito o caminho que você faz, até a famosa tela do Manet, da Olimpia, só para quem não está lembrando, é aquela tela famosa que você tem a modelo, a Olimpia, que está adicada, com a mão no seu sexo, ou seja, ao mesmo tempo que ela esconde, ela mostra, ela está com a mão, isso mesmo, vejam lá, ela tem, leva a mão no seu sexo, ela está nua, ela tem uma pequena pulseira, ela tem, a gente não pode esquecer que nós podemos analisar isso mais se quisermos, a sua serva é negra, é muito negra, a gente quase não vê a expressão da serva negra, vejam vocês, os processos perversos de subjugação, enfim, no processo de representação, e ela é muito interessante, ela é uma prostituta, o crítico social, o claro, a Isabela Esquita, ele chama atenção para um detalhe incrível que o pé da Olimpia está sujo, então, ela é uma trabalhadora, mas conta você um pouquinho sobre a sua análise, é tão bonita, você... É, que eu acho que aqui é um momento até, Lili, que foi outra surpresa também, é observar que as prostitutas foram as primeiras a entrar na modernidade antes dos homens, o que significa dizer, o que significa dizer que elas, de alguma forma, tiveram uma mobilidade social, né, em sociedades muito rígidas, em que ser nobre era ser nobre, ser camponesa era ser camponesa e burguês, burguês, elas foram as primeiras a conseguir manobrar essa estética das classes e acender, literalmente, né, algumas se casando, se tornando marquesas, ganhando títulos, o que não era uma possibilidade para o masculino. Então, para mim, não é sem razão que a Olimpia, todo mundo coloca a Olimpia como o marco da modernidade, mas eu acho que ela é um marco por várias razões, até pelo tema, não só pela fatura, né, da obra, pela forma como ela é feita, em que maneira, em que medida ela choca tanto a sociedade naquele período, né, no Salão de Paris, quando ela é apresentada, inclusive ela é apresentada ao lado desse Cristo insultado. Então, eu acho que isso é muito interessante observar o diálogo, até eu fiz questão de colocar as imagens aproximadas, para mostrar essa sociedade que estava ruindo, né, se dessacralizando em absoluto, então esse Cristo agora está insultado enquanto impera essa mulher que faz esse jogo aí, agora sem nenhum sinal de arrependimento. Então, enquanto Maria Madalena sempre estava com a caveira, a gente tem aquele vanitas, a caveira, o evangelho, uma reflexão muito angustiada sobre a vida, agora a gente já vê uma prostituta absolutamente indiferente, jogando o jogo da venda do corpo dessa relação social e por isso que ela incomoda tanto numa burguesia que também estava ali tentando encontrar sua própria identidade, né, o que caracteriza essa identidade muito indefinida da burguesia, né, buscando registros contraditórios e como que a Olimpia vai escancarar esse despudor, ela não era mais nua do que as outras, né, eu até vou mostrar por que que ela choca tanto, será que a negra, né, são duas mulheres abaixo da escala hierárquica, a prostituta e a negra, né, então como que esses dois lugares vão incomodar, tem um gato, tem até uma carta do Baldelé pro Eduardo Manet que ele pergunta, tem um gato que está ali, então um gato selvagem que reage ao espectador, ou seja, ele está reconhecendo em nós a selvageria, ou seja, essa selvageria que não acaba, então por mais que ela esteja ali repleta de elementos civilizados, há uma incivilidade na Olimpia, né, há alguma coisa ali, um desencaixo, tem alguma coisa que não funciona bem nessa imagem, e é esse desencaixo que eu vou explorar para pensar o próprio desencaixo dessa sociedade que nascia, né, que tentava aí buscar referências muito distintas, em que medida a mulher também vai ser uma grande inovadora, mulher que vai romper uma série de coisas, né, então mulher que rompe com a ideia de família tradicional, então é a mulher que reorganiza toda a sociedade, e esse projeto autobiográfico, esse projeto individualizante, em grande medida, ele vem amarrado à própria autonomia feminina, né, então ela tem um protagonismo na modernidade, que é evidente que não está absolutamente no século XIX, começa ali, mas se estende para depois, assim, então acho que pensar a mulher nesse outro registro é interessante, ainda que o pedágio seja alto nesse momento, né, que é o próprio corpo, um pedágio altíssimo para emancipação, para uma liberdade, entre aspas. O uso do corpo, e tem várias questões nesse momento, que a gente podia até ir além, né, que é explorar um pouco a não presença das mulheres negras, né, e que a parte dela, mas como de uma forma geral, não só, em primeiro lugar, a gente sabe, as pintoras mulheres eram poucas, passavam por grandes estereótipos, como se só pudessem pintar a domesticidade e tudo mais, né, quando não é verdade, e a ausência, né, o silenciamento, a invisibilidade da mulher negra, né, porque nós sabemos que também na história das mulheres, né, que a Isabelle analisa com tanta delicadeza a sensibilidade, mas também na história das mulheres, escapa a história das mulheres negras, né, é muito, a história da representação masculina das mulheres, né, você tem uma projeção das mulheres brancas, né, ou seja, de Maria Madalena, né, a Olimpia, né, a prostituta, né. Eu tenho até um capítulo, Lili, que eu até enfatizo muito isso, assim, quando, é interessante que há as Marias negras, isso eu faço até questão de enfatizar, as primeiras imagens de Maria eram negras, inclusive por causa da, porque Maria deveria ser uma mulher de coro, né, exatamente, a Maria, ela foi sendo esbranquiçada na representação, quando, na verdade, a origem dela, ela era uma mulher negra. Então, olha que interessante, então o início é assim, depois a gente passa para o momento em que ela se torna branca, e o interessante é que depois ela volta a ser negra nas Américas. Então, essa volta da negritude, das Marias negras na América, no caso, Nossa Senhora Aparecida, depois em Cuba, a gente tem, em Cuba e no México, a gente tem Guadalupe, em que medida estamos? Das mulatas, né, até do Ataíde, o Ataíde pinta aqui em ouro preto, até faz questão de colocar, que ele foge um pouco desse registro das escuras, e é interessante mostrar como que já poderia ser resultado de um sincretismo religioso, dos próprios negros estarem produzindo essas imagens, né, se aproximando aí. Ou então, de uma seleção perversa, né, de um branqueamento, que é o branqueamento que a gente vê na história, e é o branqueamento que a gente vê na história das imagens, né, ou seja, uma cena negra que progressivamente na imaginação e, portanto, na representação pictórica, é crescentemente branca, né, ou seja, muito interessante pegar isso e a Isabela e falando de questão branca, né, a gente chega no capítulo, no terceiro volume, eu ia falar capítulo, é falho, e vocês vejam que sempre na capa, eu achei muito bonita essa solução da Iduspe, porque a própria capa traz a ideia da multiplicação, né, e da seriação, então, quando a gente chega no capítulo, no terceiro capítulo, né, eu lembro que até a gente conversou muito na minha casa que já, olha, Isabela, faz um livro separado, porque são muitas, então, de fato, a gente pode ler de uma forma separada, né, eu fico pensando um pouco na ideia desse terceiro capítulo, que são as pinups, né, as stars, né, as estrelas de Hollywood, que elas são, elas são um poço de ambivalência e descontrole, não é? Porque elas, a gente pode dizer que você tem uma individualização, né, que a Isabelle mostra bem, mas elas também são o auge da estereotipia, né, ou seja, como elas vão conhecer a Jane Fonda, que ela analisa tão bem, e também a projeção branca, né, e elas são sobretudo brancas, né, impressionante. Exatamente, eu faço até questão de enfatizar isso em determinado momento, não houve uma star negra, e ao contrário, né, eu vou mostrar alguns filmes em que como O Nascimento de Uma Nação, que é um filme muito perverso, assim, que é de 1915, em que ele vai fazer uma contraposição, e justo, os negros nem eram negros, eram pintados, né, os personagens que faziam o papel de negros, eram atores brancos, que eram pintados como negros, né, e eram colocados sempre de uma posição quase animalesca. e é o famoso blackface, né, ou seja, e quando eles pintam, eles pintam, como está dizendo, chamando a atenção a Isabela, ou seja, é uma pintura agressiva, né, muito agressiva do negro, né, não é uma pintura elevatória, mas fala que eu te cortei, vai em frente. Não, é até interessante que é um filme da Lilian Gish, que ela que é a atriz principal, né, é do David Grifton, que é o grande, aí, um dos grandes, principais diretores do cinema mudo, e é muito interessante até as composições, né, ele que vai inventar de certa forma esse close-up, essa imagem muito aproximada, mas quem tinha o direito a ter um rosto era só a branca, a Lilian Gish. Quando ele retratava as mulheres negras, os planos eram abertos, era uma coisa até que eu enfatizo, né, tendo que a ideia de uma individualidade, de uma humanização, de uma rostidade, só vai ser oferecida à branca e à negra é vista como, né, uma figura inferior, e etc., então, tem toda uma estereotipização também, exatamente, Lilian, é esse, até o momento em que ela, entre aspas, o patrão dela sai e aí, quando ele sai, ela cospe nele, né, mostrando aí esse ódio, uma relação muito odiosa mesmo entre os brancos e os negros e ele coloca o clúculo, como diz? Fiz branca, certo? É o Fiz branca que está pintada de negra, né, quer dizer, isso também. Exatamente. E tem uma reação fortíssima já, isso que é muito interessante, até pego, tem um livro muito bacana, que é uma pesquisa que é feita no momento do Bloomer, que ele vai dizer o seguinte, ele vai pegar depoimento de pessoas que assistiram o filme na época e, ao mesmo tempo, os negros já se posicionam contra o filme, né, mostrando o absurdo daquela estereotipização, a ponto dele sofrer já críticas, isso é muito interessante, como já havia ali um certo entendimento que aquilo era uma construção muito distorcida e aí as críticas que ele sofre e depois ele até faz um outro filme em seguida chamado Intolerância, é bem interessante que eu já... A Isabelle mostra que é o contrário, né, Isabelle? Ou seja, aqui a gente vê o outro lado, né, que é também a questão da mulher branca que merece ter o seu rosto e é tomada num momento de caridade, de cuidado, né, é uma nova Maria Badalena, ela que cuida das feridas, né, muito posta a animalização que a Isabelle mostra muito bem da mulher negra, né? Um dos nossos spin-ups, da sua análise, por que as spin-ups? Por que escolher Hollywood? Né? Eu acho que foi a grande imagem do século XX e, inegavelmente, ela influenciou muito as mulheres, né, então há pesquisas, assim, que as mulheres, havia toda uma imitação, uma nímesis mesmo das roupas, dos trejeitos, mas ainda que, então, elas são mulheres já absolutamente inseridas dentro dessa sociedade de consumo, de alguma forma vão ser as grandes figuras dessa pessoa, desse momento, incentivando aí o consumo de peles, perfumes, maquiagem, aí que surge toda essa indústria um pouco da moda e do consumo feminino, só que é muito interessante que ao mesmo tempo elas estão adequadas a essa sociedade, elas vão ser absolutamente subversivas e trazer um modelo de comportamento que não estavam ainda dados para as mulheres, então, nesse sentido, elas legitimam uma subversão, inclusive o divórcio que não era aceito, né, então se as mulheres começaram a poder se casar a partir do século XVIII, escolher o parceiro, falo que ali foi a primeira revolução sexual, o divórcio não era aceito e quem vai, de alguma forma, ajudar a ter essa porta de saída, né, vão ser as stars de Hollywood, dentro e fora das telas, isso é uma coisa interessante, eu vou mostrar como que essa construção estereotípica delas vai haver uma confusão da vida privada com a vida pública no que a gente vai chamar de star system, né, que tem muito a ver com as redes sociais hoje, é de mostrar um pouco a minha vida privada e uma manufatura daquela vida também, né, então elas vão criar uma personalidade para elas mesmas, então para que elas construam um estereótipo e mais de um filme se repete aquela mesma personalidade, então a Mary Pickford sempre vai ser virginal, assim como a Lilian Gish, elas vão beber um pouco dessas imagens do passado, de Maria, isso que você disse muito bem, né, de Maria Madalena, e também depois começa a haver uma mixagem e o cinema vai complexificando também, muito interessante, vai tendo uma história do próprio cinema, ele vai se citando, né, então a gente já tem aquela que parece má, mas depois é boa o final, então até surgem os psicólogos que vai dizer também dessa sociedade mais psicologizada, menos religiosa, mais voltada para essas questões individuais, então eu vou mostrando um pouco, né, como a Beth Deis, por exemplo, sempre vai ser inteligente, sarcástica, então como cada uma vai construir um estereótipo para si, o que parece estranho, porque o estereótipo ele tem um cara, é a primeira vez que há um estereótipo com rosto, ou seja, que é uma pessoa que vai encarnar uma estereotipia. E é muito impressionante também como essas mulheres sofreram muito por conta das imagens que elas criam no cinema e que não se desgrudam mais da sua vida, né, um módulo, por exemplo, né, ou seja, que é um exemplo máximo, né, mas que é uma coisa que a gente vê nas novelas hoje, né, essa coisa de que a produção da imagem é tão forte, né, que ela não se separa mais, a própria pessoa humana passa a ficar contaminada por essa imagem, né, e é muito impressionante também o sofrimento dessas mulheres, né, ou seja, a objetividade, como é a coisa da corporalidade, a questão do racismo de Hollywood, e hoje, cada vez mais, a gente vai assistindo a essa ideia do racismo, não só do racismo e da misoginia de Hollywood, como a questão do racismo de Hollywood, né, ou seja, uma avaliação de que os filmes que trouxessem personagens negros não dariam certo, né, e também essa questão dos papéis, né, o que é papel de brancas e o que é papel das negras, né, até onde as atrizes negras poderiam ir, né, não sairiam do lugar serviçal, né, não sairiam do lugar daquela que se subjuga, não é? É muito isso, né, Nathana. É isso que você falou, é tão bonito, Lili, porque acho que tem um paradoxo aí tão grande que inclusive ela é muito contemporâneo, ele é muito nosso, das pessoas ao mesmo tempo buscarem essa celebrização e ao mesmo tempo o preço que ela tem, né, então são mulheres que reclamam, a John Crawford mesmo, eu me tornei uma imagem, ela diz, eu me tornei uma maldita imagem, ela chega a dizer assim, né, então preço muito alto, ao mesmo tempo que elas tinham, elas estavam submetidas às imagens, mas ao mesmo tempo elas tinham um poder incrível, por exemplo, a Greta Garbo, ela escolhia já o diretor, ela escolhia qual que era o galã com que ela ia contracenar, ou seja, são mulheres, a detriz também, mulheres que passam a ter poder dentro e fora das telas, né, então elas conseguem entrar no cassino de calças, o que uma mulher não podia, a Greta Garbo consegue isso, então, ou seja, elas têm um poder sobre o sistema, né, e de alguma forma até questionam em que medida elas não estão construindo essa imagem, se a Greta Garbo pode escolher quem que é o galã, se ela pode escolher quem é o diretor, se ela pode escolher que filme ela vai protagonizar ou não, em que medida ela também não tem o dedo dela ali nessa construção, né? ou essa questão pessoal do seu livro, né, porque pode fazer a mesma pergunta que a gente fazia para o primeiro capítulo e que eu fazia para a Adriana Varejão no livro Pérola Imperfeita, afinal, quem comeu quem, né? Mas é uma linha difícil, né, quer dizer, é uma linha muito... E eu queria te perguntar uma coisa, que a gente já fez aqui nos 18h45, para você imaginar, se você daqui para frente fizesse um livro, é até uma sugestão, que agora são mulheres que representam mulheres. Você acha que esse jogo de espelhos que você move entre o controle e o descontrole, entre a vitimização e a agência, como é que ela, na sua opinião, apareceria diferente? Ou a persona é tão forte que isso não escapa? O que você me diria? Assim, pensando agora na produção das mulheres, né, enfim, tem novidade aí? Você vê alguma... Livi, eu acho que eu vejo se... E eu acho que a gente está num lugar muito interessante, em que as redes sociais deram... Cada uma pode ter o seu meio de comunicação e se auto-representar. Então, acho que isso é uma grande novidade, é uma democratização extrema aí, né, dessas possibilidades. Então, hoje a gente tem mulheres negras, mulheres mais velhas, que são influencers, ou seja, elas são seguidas, né, elas são admiradas. Então, a gente ampliou as possibilidades estéticas e éticas de ser mulher. Então, eu costumo dizer que hoje não cabe muito, mas é muito difícil a gente criar uma estereotipia, porque o estereótipo, ele depende de uma certa universalização, e a gente pluralizou tanto esse lugar, até dos corpos, né, mulheres hoje, como que a estética virou uma política mesmo, uma nova linguagem de afirmação dos corpos e dos lugares. Então, acho que vai ser muito mais difícil, ainda que, eu acho que a gente está vivendo, como diz a Hannah Arendt, não tem como escapar de uma imagem, senão para a outra. Eu também concordo com ela, né, então essa ideia da autenticidade, em que medida ela também é manufaturada. Então, acho que aí, em que medida a gente está criando uma personagem, também está refém dela, que é um pouco essa dinâmica que a gente estava falando das stars, né. também, não é, Isabel, essa ideia da gente pensar que se as redes democratizaram, as redes também produziram muita intolerância, né, produziram muito ódio, né, então acho que é uma via de mão muito dupla, não é, e muito ódio. Eu acho que a gente está vivendo, Lili, acho que você, até no livro do Perla Imperfeita, você já toca numa coisa que eu acho central, e por que que a Adriana Varejão vai recuperar as imagens violentas do passado, né, em que medida a gente está recuperando, eu até, na minha conclusão, falo muito a reboque do seu livro, né, nós sempre fomos, de certa forma, cordiais canibais, ou antropofágicos, por assim dizer, né, então sempre há uma violência, o brasileiro sempre foi muito violenta, eu acho que a gente tem esses dois registros ao mesmo tempo, ao mesmo tempo somos separados, né. Como é que é, Lili? Eu acho que é isso mesmo, tudo junto e separado, né. Perfeito. E também, não é, Isabel, a gente tem também essa visão ainda muito colonial, né, talvez uma das grandes inserções nesse momento da arte contemporânea, e mesmo feita por mulheres, é essa crítica ao discurso colonial, e isso que você mostra, quer dizer, ao lugar que esse discurso colonial deu aos corpos femininos, né, sobretudo pensando num país como o Brasil, né, um país de larga tradição escravocrata, né, em que o corpo da mulher escravizada era submetido à alcova do senhor escravagista, né, então, essa ideia pode estourar muito, né, ou seja, que outros corpos são esses, né, e essa mesma mulher que a gente sabe, como você mostra, que é essa mulher negra, que foi aquela que com o seu trabalho, né, que são as negras minas que trabalhavam nas cidades, compraram a sua liberdade, compraram a liberdade dos seus companheiros, a dos seus filhos, a das suas mães, então, é essa a ideia de tudo junto e separado, né? Tudo junto e separado tá ótimo, Lili. Eu acho que é um pouco por aí mesmo, são essas duas, esses dois... Desculpa. E até, não, e até uma coisa muito legal que você disse aí, eu acho que tem uma apropriação subversiva desse lugar, é uma releitura daquele mesmo lugar, mas de uma forma irônica, então, isso que eu acho muito interessante da arte contemporânea, até feminista, que ela utiliza o corpo objetificado e ao escancará-lo, ela torna ele uma caricatura, né? E aí vem toda a ironia da gente conseguir refletir sobre esses lugares manufaturados, então, acho que a gente tá num lugar muito interessante de exatamente refletir sobre a construção das imagens. A gente... Numa artista negra como a Rosana Paulino, uma artista fundamental que abriu pra um grupo inteiro, e é muito bonito que ela inverte ou seja, que quando a gente tem aquelas fotos terríveis da mãe negra que traz o seu senhorzinho branco e que tem uma grande lacuna do filho negro, a Rosana, como você tá dizendo, Paulino, ela inverte e transforma o bebê, o pequeno senhor numa sombra, ou então num buraco branco. são as estratégias. Imagino que a Isabela vai continuar agora, vai estudar as redes. Só 10 minutos, eu queria te perguntar uma curiosidade, que eu vi no seu site pessoal, deixa eu ver se eu tô vendo certo, tô, e tô vendo aqui o seu broche de aranha, né? Conta pra mim, conta pra gente da aranha, do seu broche, do seu logo, né? Conta pra gente. Aconteceu na banca, né, Lia? Eu não sei se você lembra lá com o Fernando Novaes, porque o Novaes, ele tinha uma mania de provocar os sociólogos, dizendo, provocar no bom sentido, né? Dizendo que a história tinha uma musa, que era a Clio, e a sociologia não tinha uma musa. Então, nesse sentido, o Novaes tava querendo dizer, claro, que a história vinha da mitologia, bebia da literatura, enquanto a sociologia tinha essa pretensão científica, nasce aí, né, com o Conte, com toda essa ideia da objetividade, eu fiquei tão intrigada com isso, eu falei assim, eu vou encontrar uma musa pra sociologia. Eu resolvi, na véspera da defesa, buscar no meu livro de mitologia, encontrei o mito da Aracne, no embate da Aracne com a Atena. A Aracne era uma mortal que tecia coisas lindas, né? E aí, chega ao ouvido da Atena, que era uma deusa, a deusa da guerra, da sabedoria, e também da tecelagem, de que havia uma mortal que faziam coisas lindas, mas que não atribuía à deusa o seu talento. Então, ela ficou chateadíssima, falou, como assim? Ela desce a terra na forma de uma velha, vai visitar a Aracne, vê o trabalho da Aracne, vê realmente que era um trabalho muito bonito, e diz, nossa, você deve isso à deusa? Ela falou, não, de forma alguma eu trabalho muito, aqui é fruto do meu trabalho, do meu esforço. É bem pedestre, eu achei perfeito para a sociologia, o esforço é o trabalho de tecidura, de tecer as histórias humanas ali, e aí, ela fica furiosa, se transforma no que ela era, a deusa, com a espada, e propõe desafio, fala, então, você vai tecer um tapete, eu vou tecer o outro, a gente vai chamar um conjunto de mulheres nobres, e aí, elas vão decidir quem é a melhor, quem de nós duas é a mais talentosa, então, cada qual escolhe lá um tema, a Atena escolhe o tema em que ela sai vencedora de um desafio com Poseidon, tanto é que ela dá o nome à cidade Atena por causa desse desafio, e a Aracne escolhe como tema o rapto de Zeus, como ele tem o rapto da Europa, que ele se transforma num boi, e rapta uma princesa, que depois vai dar o nome da Europa, inclusive, o nome da Europa se dá, inclusive, por causa desse litro, supostamente, provocando um pouco a deusa, dizendo, olha, os deuses se apaixonam pelos mortais e descem a terra por conta dos mortais, assim como a Atena tinha descido, de alguma forma, apaixonada pelo trabalho da Aracne. Então, elas fazem esse desafio, apresentam os tapetes, e aí, quando a Atena vê o tapete da Aracne e percebe que o tapete da mortal tinha ficado realmente muito bom, bom, excelente. Ela falou, antes do resultado, eu não vou me atrever a perder essa história, né? Deuses não perdem. Deuses não perdem, né? Não, não perdem. E aí, ela transforma, bate a espada na cabeça da Aracne e transforma a Aracne numa aranha, condenando ela dessa forma a tecer as histórias humanas eternamente. Então, pra mim, essa é, aí eu inventei, entre aspas, aí uma musa pra sociologia que diz do trabalho, né? É tão bonito isso que a Isabelle falou, porque essa é a ideia, né? Ou seja, o que a gente faz um pouco aqui? Não é duas historiadoras da arte, duas cientistas sociais, né? A gente testa histórias, né? No fundo, o historiador sempre foi isso e a gente, o que a gente fez aqui foi tecer essas histórias todas, que nesse sentido é como a teia da aranha, não é, Isabelle? Elas não têm, né? Não têm começo, não têm fim. Essa é a beleza de tecer narrativas, né? Numa época que a gente está tão, não é? Numa época que a gente está precisando de boas narrativas, né? De boas imagens. Enfim, não sei se você quer dizer mais alguma coisa, eu queria dizer porque eu vi que algumas pessoas perguntaram, que eu sei que a gente está na travessa, não é isso? Vocês têm que procurar, procurem os nossos livros, vocês procurem aqui, as imagens das mulheres no ocidente, nós falamos muito do Pérola Imperfeita, da Adriana Vareta. É, que lindo o livro, por acaso, é uma belice, preciosa a edição, né? Ele é uma obra de arte, o livro é um objeto de arte, né, Elisa? O parejão merece, né? E falamos dessas mulheres sensacionais, né? Que mesmo captadas por lentes masculinas, sempre desorganizavam aquela história, né? Adorei. Lili, mas vale você para terminar. Não, querida Lili, eu só vou... Mas a gente bateu um pouquinho. Tá, não, só mesmo, te agradecer muitíssimo, Lili, a oportunidade, eu sei que você está aí numa série, e você é uma produtora de importantes teias, viu, Lili? Até, de verdade, acho que teve um clique seu em determinado momento, eu acho que foi até quando a gente estava ali no Lendo Imagens, de você entender que você devia não só produzir livros, mas atuar socialmente. Então, eu acho que é um momento em que você ao mesmo tempo saiu da academia, mas não deixou nunca de estar nela, né? Produzindo aí, até essa exposição, para mim, foi central essa das mulheres, da história das mulheres, porque esses espaços institucionais, eles vão legitimar esse lugar que foi invisibilizado, ou seja, a gente pode produzir novas linguagens, e esses espaços são importantes para institucionalizar. Então, você protagonista disso no Brasil, eu vejo o que está acontecendo fora, em Madri, eu tive a oportunidade de assistir Sofonis, Bangsolo e Lavinia Fontana, ia ter no National Gallery a maior exposição sobre Artemisa Gentilesca, ou seja, essas mulheres foram adiadas por causa do coronavírus, da pandemia, deve acontecer depois, ou seja, há um movimento muito interessante de reemoldurar esses quadros, tirá-los da reserva e colocá-los ali, agora na... porque o que a gente viu lá, a Mariana Leme, e essa era impressionante, todas, foi muito fácil de pedir essas telas, porque elas podiam estar na Tate Gallery, no Louvre, elas estavam sempre na reserva. Então, quando a gente... A Isabelle mostra aqui, quando a gente encontra uma vez, a gente fala que é uma coincidência, encontra duas, fala muita coincidência, encontra três, fala muita coisa, que é a história das mulheres na história da arte, ou seja, essa história dessa presença ausente, que ele traz para frente nessa trilogia, vocês tenham coragem, porque vale a pena cada um dos três livros. Ah, que bom, Lili. Obrigada, querida, pela generosidade sua de sempre. Nós fizemos mais uma conversa nossa com testemunhas agora. Ah, que bom. todos que estão aqui, olha quantos corações que a gente está recebendo. Delícia. Lili, querida, brigadíssima, viu? Amei, adorei a nossa conversa. Beijo. Beijo, tchau, tchau.